Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. E Flexform, excelência no que faz. Rômulo de Mello Dias, presidente da Cielo. Eu acho que o nosso mercado, hoje nós estamos aqui nessa premiação da APAS, mas eu acho que o mercado como um todo está andando, este segmento vai bem, né? Mas o mercado como um todo está um pouco... Sem sombra de dúvida, do ponto de vista macroeconômico para o próximo ano, nós temos desafios não triviais. Ao mesmo tempo, quando você compara o segmento de supermercados com os demais, é uma coisa que é interessante, né? O supermercado é mais resiliente, ele é mais resistente. É um contraste, como você mesmo disse. Porque as pessoas continuam a consumir, continuam a comprar produtos de primeira necessidade. Então, é um segmento que tende a passar mais, por assim dizer, incólume. Ou seja, sem ser afetado tanto pelo humor da economia. Agora, a Cielo participa, é polarizada, é capilarizada em muitos setores da economia? Em vários setores da economia. Nós capturamos cerca de 10% do PIB brasileiro. Estamos em mais de 24 segmentos. Presente-se 99,6% dos municípios brasileiros. Ou seja, praticamente 100% dos municípios. Levando uma solução que... Hoje mesmo eu estava conversando com o vice-presidente de varejo de um grande banco. E ele preocupado. Porque quando você vai para regiões mais longínquas, o custo de você estar presente lá é muito grande. Transportando dinheiro, levando custos de assalto, de ATMs e coisas de outro tipo. Então, é um trabalho muito importante que nós temos que fazer. Que eu chamo, que é o mercado de dois lados. Você cria infraestrutura e os bancos distribuem cartão de crédito. Parabéns pelo teu trabalho e a gente está à sua disposição também. Muito obrigado. Continuamos. Até já. A My Chair é incrível. Confortável, com design elástico, reciclável. E tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform. Uma verdadeira maravilha. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet. A criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. A My Chair é incrível. Confortável, com design elástico, reciclável. E tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform. Uma verdadeira maravilha.